Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Mas já foi o que eu tinha. E ele, ó, ele trocou pra cá. Beleza, é isso mesmo, continua. O que é isso, Fênix? Meu Deus. Calma! Só um homem para parar o Fênix. E você sabe o nome dele, Apocão. Quem, ele mesmo? Ele mesmo, né.